As zebras são animais sociais de rebanho, vivendo em grupos familiares com o garanhão, que é o macho líder, várias fêmeas e seus filhotes. Os machos dominantes geralmente reinam sobre um arende até seis fêmeas, ao qual tem acesso exclusivo para reprodução. Garanhões dominantes lutarão prontamente contra desafiantes concorrentes, os confrontos são ferozes envolvendo muitas mordidas e chutes poderosos. Se um garanhão desafiador sair vencedor de uma briga, o perdedor abandonará seu arem para se juntar a um rebanho, junto com outros machos expulsos, e aqueles que ainda não reivindicaram um bando de fêmeas para si. É aqui que as coisas podem tomar um rumo sombrio. Se as fêmeas do arem deram à luz recentemente, o novo macho dominante pode matar os seus potros para eliminar quaisquer vestígios do seu antecessor, e para levar as fêmeas ao cio, a fim de promover o seu próprio legado genético. Como mostrados neste vídeo, em que uma zebra tenta afogar seu próprio filhote. O vídeo é muito forte, e trata de um infanticídio na natureza. O infanticídio é quando um adulto, geralmente um macho, embora também possa ser praticado por fêmeas, mata um filhote da mesma espécie. A maioria das fêmeas aceita esse novo líder, mesmo este matando seus filhotes. Mas algumas o instinto materno fala mais alto, e foi justamente o que aconteceu neste vídeo. Depois de alguns minutos, a mãe decide intervir para salvar seu pequeno, que tem a oportunidade de escapar enquanto constantemente era perseguida pela zebra macho. Eventualmente, os três desapareceram por trás da vegetação. Este comportamento do macho é uma forma de mostrar o seu domínio no rebanho. Digamos que na visão do novo líder, um filhote do líder expulso vivo, significa, uma ameaça ao seu poder e supremacia no bando, e também para apenas os seus genes e não os de outro macho passe para a próxima geração. Essa forma de eliminação dos filhotes ocorre com várias espécies de aves e mamíferos. Tchau. 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 Tchau.